Olha, eu sei que você está por aí esperando Novas atualizações sobre o casal mais querido do Brasa Por enquanto, teve essa postagem Feita pela Eliane, a esposa do Papa Capim Aí você olha e diz O que tem de mais nesse vídeo? Nada Não tem nada de mais no vídeo Não no vídeo, mas nos comentários do vídeo A esposa do Papa Capim andou respondendo as perguntas dos seus seguidores E uma das perguntas foi essa Feita pela Furtado Jaide Olha o que ela disse Aqui, a postagem dela Vamos aqui agora nos comentários A Furtado Jaide E o Dinho, por que ele não defende das acusações De ter roubado ele da esposa incendiária Por isso você é tão atacada É, e esse questionamento tem muito até mesmo aqui no canal Muita gente acredita que a Eliane roubou o Dinho da sua ex-esposa A primeira a responder foi a Elisabeth Ela então disse Essa mulher precisa de roubar alguém de alguém A Roseli também comentou Ninguém rouba ninguém de ninguém A Furtado Jaide Disse que o povo fica jogando hate na coitada Porque acreditam que ele abandonou a mulher com câncer Para poder ficar com ela E olha o comentário rendeu, viu? E a Eliane também resolveu entrar nessa brincadeira Ela marcou a Furtado Jaide e respondeu Lembra que a pergunta inicial Era sobre ela ter roubado o Dinho da sua ex-esposa Olha o que a Eliane respondeu Porque todo mundo sabe que não é verdade Tanto homem no mundo Eu ia escolher logo um casado? Gosto de homem solteiro Feio e carinhoso Ficou bruto? Ou meto logo um pé na bunda? Aqui essa também diz Que ninguém rouba ninguém de ninguém Sou solteiro e carinhoso Olha Achou até o Dinho Achou um concorrente aqui Calma que tem mais Aqui Aqui a Eliane disse Que se ela fosse comentar sobre o caso Daria mais um rios Mas ela disse que vocês vivem falando Pra ela não lavar roupa suja aqui Quem disse isso? Não Pode falar sim Pode gravar Eu super apoio O que você acha? Será que ela tem mais alguma coisa pra dizer, gente? Aqui eu acho que eles estão falando da ex-esposa Parece que ela queria colocar fogo no Dinho Dizem que aquela mulher é o cão Esse aqui botou lenha na fogueira Seria mais um vídeo interessante Eu não falo nada Então é isso E você Acredita que a Eliane Roubou o Dinho da ex-esposa? O que você acha? Deixa o like E segue aí Para mais vídeos E até a próxima Tchau 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 Tchau